O período chuvoso é um atrativo e tanto para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de várias doenças causadas por vírus, entre elas dengue, chikungunya e zika vírus. A boa notícia é que os casos de dengue em São Luís tiveram redução de 30% no último ano. Os dados pertencem ao levantamento da Secretaria Municipal de Saúde. O relatório divulgado pela pasta aponta que de janeiro a dezembro de 2020, 738 pessoas foram infectadas. Em 2019, esse número foi de 1.039. Isso aí favoreceu o município de crescer dengue 30%, chikungunya quase que 70% e zika vírus cerca de 60%. Então isso para o município foi importante. E a gente deve talvez essa queda, principalmente a questão da pandemia, que manteve as pessoas dentro da sua casa e naturalmente tiveram mais cuidados com os depósitos e eliminação do Aedes aegypti nas casas. Em meio à pandemia do novo coronavírus, o coordenador do Programa de Prevenção e Controle de Arboviroses de São Luís fala sobre as estratégias adotadas pelos agentes de saúde no sentido de manter as inspeções. Nós alteramos a metodologia tentando mudar um pouco a concepção desse tratamento para que a gente peça permissão ao proprietário da casa e vá até o quintal, porque nesse período chuvoso é um período de risco muito grande e qualquer parte de depósito externo, seja no quintal, seja em terreno, seja em alguma parte externa da casa, o agente tem que identificar todos os depósitos e fazer o tratamento de todos os depósitos. São Luís tem registrado este ano redução no número de casos de zika, xigucunha e dengue, em relação ao mesmo período do ano passado. Mas é importante que a população mantenha os cuidados necessários para evitar essas doenças, já que as redes pública e privada de hospitais seguem com alta demanda da Covid-19. Nesse momento, mais do que nunca é preciso ficar atento aos pontos de acúmulo de água, que é onde o mosquito se reproduz. O combate ao Aedes aegypti deve ser feito o ano todo, mas durante o período chuvoso as ações devem ser intensificadas. Entre as dicas para diminuir os riscos estão evitar o acúmulo de água, colocar areia nos vasos de plantas, ter maior consciência no descarte de lixos, limpar piscinas e reservatórios de água. Entre os principais sintomas da dengue estão febre alta, dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo. O que é o cuidado o chamado de água é um caso de acúmulo de água? Um caso de acúmulo de água é um caso de acúmulo, que é o cavalo de água é um caso de acúmulo de água.